É, como sempre aqui é só modão, hein? Curte mais essa daí Essa é chonada sem quantidade Esquina da Saudade Aó, já tem que esperar uma dança aí, parceiro, ó É, olha o que você dançaria bacana Vixe Maria Ela veio de outros braços, implorando um espaço No cantinho do meu peito Andorinha machucada, com uma asa quebrada No seu mal eu dei um jeito Fui remédio pra paixão, calma ante pro coração Dei a ela um ombro amigo Dei carinho e muito amor, ferida cicatrizou E olha o que ela fez comigo Bateu asas e voou Levando a felicidade Tive que amargar a dor Tão sozinho hoje estou Na esquina da saudade Quem me procurou foi ela Quem cuidou dela foi eu Vem a ela minha vida Simplesmente a bandida Partiu sem dizer adeus Ela veio de outros braços, implorando um espaço No cantinho do meu peito Andorinha machucada, com uma asa quebrada No seu mal eu dei um jeito Fui remédio pra paixão, calma ante pro coração Dei a ela um ombro amigo Dei carinho e muito amor, ferida cicatrizou E olha o que ela fez comigo Bateu asas e voando a felicidade Levando a felicidade Vem a ela minha vida Simplesmente a bandida Partiu sem dizer adeus Mas a gente não vai partir não A gente vai continuar com mais música E agora? Olha só Segura aí Estrela de ano Dá um gritinho aí, parceiro Alô, meu povo apaixonado Beijo e um abraço Meu Deus, onde está agora A mulher que amo Será que está sozinha Ou acompanhada Só sei que aqui distante Eu estou morrendo Morrendo de saudade dela No mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu pranto escondido No colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, Deus a da minha sina Minha estrela de ouro Oh, Deus a da minha sina Minha estrela de ouro Se inscreva no canal dos Caipira Top, hein Deixa aquele joinha, aquele like lá, maroto Ativa o sininho de notificações, hein Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu pranto escondido No colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus a da minha sina Minha estrela de ouro Oh, modão apaixonado Valeu, meu povo Até a próxima